Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí diretor, eu falo sobre o que? 50 Tons de Cinza Ah é pessoal, eu estou lendo um livro O meu diretor falou que eu tenho que ler um livro Tenho que ficar mais curto, para ficar mais inteligente Fazer um programa legal para vocês E uma pessoa me falou desse livro aí 50 Tons de Cinza Aí eu comprei, estou lendo Estou horrorizado Esse livro é uma merda Isso é uma porcaria É um livro gente Um livro que você compra achando que é uma história romântica É um romantismo Um livro sobre romantismo Mas não Isso é um livro para deleguir a mulher Para deixar a mulher lá embaixo É uma porcaria O... 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 Como é o nome? Quatro joguantes? Principal diretor Christian Grey Ah O... O Christian Gay Christian Gay? É gay Depois eu corto tudo isso Tudo isso O diretor Olha gente O... O Christian Gay Grey Christian Grey Ele denira a mulher Ele é um cara obsessivo Ele é um cara... É... Mandão Machão Sabe aqueles machão? Que quer... Derrubar a mulher? Pôr a mulher no fundo do poço Esse cara aí Esse livro é uma merda Isso aí é só para acusar a mulher Jogar a mulher na lama Jogar a mulher no buraco Faz a mulher entrar em depressão Isso é uma merda diretor Esse livro aí Eu tô... Eu tô horrorizado com ele Nossa como ele denira a mulher Ele deixa a mulher no chão E eu não posso compactuar com isso Seu diretor Ah, tô falando... Viu? Compactuar Tô falando difícil Tô... Parabéns aqui Eu não posso compactuar com isso Porque... É uma coisa que... Minha mãe é mulher Minha mãe é tudo mulher E eu tenho que defender a mulher Né pessoal? Então... Então eu não posso compactuar com isso Porque o cara Ele denive a mulher E faz a mulher virar um lixo Na história do livro Eu não... Eu não posso Imagina que eu vou Compactuar com um negócio desse Não posso diretor Ah diretor Nossa que calor Eu preciso da minha aba Produção Obrigado Vou tomar um golinho de água Pessoal Ó pessoal Beba muita água Viu? Nesse calor Eu não quero ver ninguém desmaiando Ninguém desmaiando aí Viu? Não quero ver ninguém desmaiando Porque nunca bebendo água Beba muita água E eu vou beber um golinho da... Minha água Glute 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 Que a minha boa Pessoal Eu vou tomar mais golinho Só que dessa vez Produção Zinho de barulho Que delícia Produção Obrigado Bom pessoal Eu quero... Eu quero... Dar um... Eu quero dar um tchau né diretor Já falei demais Já... Quer que eu conto alguma piada diretor? Classe da igreja Não diretor Eu não vou contar piada não Hoje eu tô... Hoje eu não tô com muita graça não Esse livro aí Acabou com o meu amor Tchau pessoal Beijo